Ei, baby! E aí, tudo beleza? Eu sou a Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, mulher, no vídeo de hoje vamos falar de comprinhas que eu fiz lá na Shopee para unhas. Pois é, não repara não que eu acabei de quebrar minha unha. Eu fui puxar o banco aqui, me enrolei, eu não sei o que eu fiz, que eu sentei junto com o que puxei, quase caí. E quebrei minha unha, que estava tão bonita, olha. Gente, como estava bonita. Já tem uns 15 dias que eu fiz, inclusive já está crescendo aqui, mas quebrei minha unha. Nada que não dê para eu fazer, mas dói, dói, dói na alma quando a gente quebra uma unha. Então chega de mimimi e bora para o vídeo de comprinhas. Gente, eu não comprei muita coisa, mas sim, fiz comprinhas de unha lá na Shopee. E eu tenho certeza que você, amiga, vai se identificar com o que você vai ver aqui. Ó, temos aqui uma caixinha. Por que eu comprei, gente? Primer, ó. Não, é top coat. Gente, eu jurava que eu tinha comprado primer. Mas eu comprei top coat. Ó, da Alina, ou Sina, sei lá. Cada um fala de um jeito. Tá? E foi R$2,99 cada um. Eu comprei dois para fazer acrigel. E aí eu comprei dois, foi R$2,99 ou R$3,99, alguma coisa assim. Agora eu não me lembro, né? Pã, 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 pã. Aqui, gente, temos um pacotão do amor que tem nada mais, nada menos do que 10. 10 gés UV, entendeu? Para a gente fazer unha nesse canal, entendeu? Fazer unhas decoradas. Ó. Veio dentro, bem embaladinho. E vieram, deixa eu ver. Clear, clear, clear. Que é o transparente. O clear é o transparente, tá? Veio também pink e veio também clear. Gente, veio muito clear. Só veio três pinks. Três. Todo o resto foi o transparente. Estou feliz pra caraca nesse exato momento. Só veio três. Ó. Lina ou Sina. Né? Você decide aí como você quer falar. E veio três desse transparente do pink, que é aquele mais rosadinho. E o resto tudo transparente, maravilhosa pra gente fazer unha encapsulada. Ô, beleza. E ó, aqui tem 10, tá? E eu comprei numa promoção que tava 5 por 11,90. Então saiu uns 23, 24 reais tudo. É muito gel, gente. Vai dar pra fazer bastante unha. Eu uso mais ou menos um desse por unha, tá? Eu falo melhor pra vocês no vídeo que eu ensinar a fazer o alongamento. Por último, também não menos importante, eu comprei umas decoraçõezinhas, né, meu amor? Que a gente quer fazer o quê? Unha encapsulada. Aquela coisa bem linda, bem maravilhosa. Mas antes de eu te mostrar o que eu comprei pra gente fazer decoração, comprei também, ó, lixa, gente. Essa é lixa 100 barra, 180, ó. Boomerang, né? Ela tem esse formato meio, meio boomerang. Tem gente que fala que é banana, mas pra mim isso aqui é boomerang, tá? Que ela é meio assim, ó. E foi um e pouco, um e 90 cada uma. Super baratinha. Comprei maravilhoso pincel. Cada um foi um e vinte. Pincelzinho pra gente usar o gel. Ó. E esse kit lindo que eu paguei 11 reais, que é aqueles kits de folha de ouro, gente. Todos esses aqui são folhas de ouro pra gente fazer aquelas minhas bem chicas, com folha de ouro encapsulada. Lindo, lindo, lindo. Foi 11,90. E mulher, como eu tô voltando aqui pro YouTube, né, eu não posso botar link aqui na descrição, porque senão ele diminui a minha entrega, diminui o meu alcance. Então, eu vou deixar todos os vendedores linkados lá no meu blog, paulaleticia.com. Então, entra lá que eu vou deixar o vendedor direitinho, com o preço direitinho, pra você que quiser comprar aí também esses materiais de unha pra fazer suas unhas em casa, igual eu faço, tá bom? É isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, fui, mas eu volto, hein? Tchau, fui, mas eu volto, hein?